sobre este ambiente. Nós achamos, Chão, que sua importância é a comemoração do Dia das Crianças. E a gente vem se unindo há alguns meses, fazendo bico, fazendo festivais, Feira da Pechicha, para poder juntar dinheiro e para proporcionar às crianças uma festa de qualidade. Nós escolhemos o tema Moana, trabalhamos com o tema todo o final do mês de setembro e até agora o mês de outubro, trazendo para crianças atividades, arte, para que as crianças pudessem, quando chegar o dia da festa, elas conhecerem a personagem central da história, que é a Moana. E nós trabalhamos tudo isso aí e o envolvimento foi grande e toda a família chega. Nós temos que agradecer os pais também e a família chega. Ô, Marta, que avaliação você faz deste evento? As crianças gostaram? Muito, gente. As crianças estão maravilhadas. Nós trouxemos em Vitória da Conquista um artista para pintar a face das crianças, brinquedos. Lereu trouxe para a gente os brinquedos e o Guido patrocinou alguma coisa também. E nós estamos, assim, muito felizes com a realização deste evento. Realmente está muito bonito. Parabéns, Marta. Muito amigada. Obrigada. 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 Obrigada.